Música Mulheres bonitas passam pelo nosso programa Eu conheci uma, Miss Rio de Janeiro Latina Estive num evento e ela estava lindíssima Esse é meu rio No Gente Carioca, a beleza da mulher do Rio de Janeiro Miss Rio de Janeiro Latina Que é um prazer recebê-la aqui, Lígia Colombo Nosso programa E saber há quanto tempo você é Miss Você foi eleita esse ano? Fui eleita esse ano, semana retrasada Que bom, você tem que viajar ou só fica no Rio de Janeiro? Não, eu fiquei agora no Rio de Janeiro e competi agora segunda-feira ao estadual Agora você estuda, trabalha? Não, eu estudo, estou no segundo ano do ensino médio Já é modelo manequim? Já, já sou modelo manequim desde pequena, sou Miss desde os três anos Qual é a sua altura? 1,76 Fora o saltinho? Fora o saltinho Eu sou pequenininho aqui Agora, o que você vai ter que fazer durante esse ano todo? Qual é o seu compromisso em ser Miss? Olha, eu pretendo ajudar Eu estou fazendo um projeto social agora, do Grupo Haiti Que é uma creche que fica em Jacarepaguá E eu pretendo continuar com esse projeto E mostrar para as pessoas que não é só ser bonita, né? Ser Miss E também tem uma beleza interna E é isso que eu quero tentar mostrar para todo mundo ao longo desse ano Qual é a sua origem? Você é do Rio de Janeiro mesmo? Não, eu nasci em Campinas, interior de São Paulo Vem ser Miss no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, é Moro aqui faz uns quatro anos já Agora, que conselho você diria uma garota que estivesse nos ouvindo, né? Que quer ser Miss também Qual o procedimento dela? Qual a trajetória dela? Olha, eu acho que ela nunca deve desistir, ter perseverança Porque não é fácil, a gente sofre Você corre atrás, você recebe não Mas esses não, assim, a gente tem que receber E não como uma crítica, assim, sabe? A gente tem que crescer com esses não E a partir disso, correr mais atrás ainda E correr atrás do sonho, né? Que é o que a gente quer O namorado deixa? Não tenho namorado Papai e mamãe deixa? Papai e mamãe deixa E acompanha, né? E acompanha sempre Muito importante Muito Bom, parabéns pela sua beleza Pela sua inteligência E pela sua simplicidade Tá bom? Obrigada Gente Carioca agradece a sua presença de coração Fernando Resco, a mulher brasileira Lindíssima Carioca Vem de Campinas, Carioca E pode ser Miss Brasil Latina Por que que não, né? Claro